A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto chamado BR do Mar, com novas regras para facilitar a navegação entre os portos brasileiros. Apresentado ao Congresso pelo Ministério da Infraestrutura em agosto de 2020, o projeto flexibiliza o aluguel de embarcações estrangeiras para serem usadas na chamada cabotagem, que é a navegação entre portos da mesma costa de um país. De acordo com os dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o Brasil tem 175 instalações portuárias de carga, que incluem portos, terminais marítimos e instalações aquaviárias. O objetivo das novas regras é aumentar a oferta de navios para estimular a concorrência, para reduzir os preços dos serviços e aumentar o volume de containers transportados por ano. A iniciativa também permitirá ampliar em 40% a capacidade da frota marítima nos próximos três anos. Para acessar esses novos formatos, o negócio só poderá afretar navios que sejam de subsidiária estrangeira pertencente a uma empresa brasileira de navegação. Como a matéria já foi analisada pelo Senado, seguirá direto para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.